Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas se a luz dos olhos teus resiste os olhos meus só pra me provocar Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus sem mais lararará Pela luz dos olhos teus eu acho o meu amor Que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar Quero a luz dos olhos teus, a luz dos olhos meus já não pode esperar